Esses são os próximos eventos que eu estarei presente Todas as informações de como participar de cada evento, horário, endereço estarão na descrição desse vídeo Quero ver todos vocês, hein? Essa daqui é a nova série do canal, o Torneio Skywars Basicamente como vai funcionar Cada dia da semana eu vou trazer uma pessoa diferente da DR pra jogar junto comigo em Skywars No mesmo time e tal, jogando junto E aí no final da semana vocês vão votar em quem jogou melhor comigo E essa pessoa vai batalhar comigo no Skywars no domingo Então vamos pra série, espero que vocês curtam e já deixa o like Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Torneio Skywars, galera Exatamente, vocês viram as regras, como que funciona E hoje o primeiro convidado que vai jogar comigo é o Keybox Uh, Five Ventureiros, aqui é o Keybox Kib, você acha que você vai ser um dos escolhidos pra duelar no final comigo? Olha galera, eu vou tentar jogar com o coração Agora se vocês quiserem, eu tô aí, vamos lá Vamos lá então Antes de qualquer coisa, galera, o canal do Kib está aí na descrição O primeiro link da descrição são todos os eventos que eu estarei presente O segundo link é o Festival DR que vai ocorrer dia 5 de fevereiro em São Paulo Então se você quer conhecer eu, Rezende, Pedro, Gê, Poké, Iorion, Mão, Adriano, Miss, Flox Em um só dia no Festival DR que vai ser muito louco Clica no segundo link da descrição e compre seus ingressos E o terceiro link da descrição são todos os eventos que eu estarei presente O terceiro link da descrição é a loja do canal que tem boneca, camiseta, mousepad, o que você quiser Lá do canal, muito fera galera Então esses três links da descrição dá uma clicadinha lá E também o canal do Keybox que tá aí na descrição também Um beijão Beidei Vou entrar na partida, galera Beleza, galera, já entramos aqui na primeira partida aqui Se você tá nervoso, você sabe que a gente tem que mitar, né É óbvio, mano, a gente vai muito mais do que mitar Tô descendo aqui, beleza Você tem que ser um bom companheiro de time Um bom companheiro de time? Aham, a galera vai votar depois Kim, que é o cara que jogou melhor no final da semana Demorou, demorou Olha, é o seguinte, eu tenho o Arco O que é o Arco? Não, eu tenho, já tenho coisa aqui Demorou Eu vou matar uns caras aqui Bora lá, bora lá Deixa o cara atrás da gente Já vamos pro meio? Matei um, matei um Pera Tô aqui no meio já Tem um cara aqui, Kim, vem pra cá Calma, Bibi, cê é louca Tô colando Tô colando, colei Matei um de primeira Boa, Bibi Caraca, eu tô tomando um... Alguém tá jogando coisinha Fechada Oh, yeah, protection Matei, matei mais um Matei dois já Boa, Kim, já matei um só Ó, tá vendo um cara por aqui Vou tacar a bolinha de neve nele Não, não, Kim Kim me ajuda Matei Meu Deus Matei mais um Meu Deus, foi linda essa Boa Ah não, foi você agora Caraca, essa foi linda Vamos, vamos, vamos Tem muito cara pra gente matar Ai, tem alguém me acertando arco Relaxa que eu te ajudo, parceiro Ai, caraca, eu não tenho flecha Eu tô sem nada Tem um cara chegando Olha o cara chegando Mano, eu tô sem vida Nossa, tá com nada de vida Caraca, caraca, caraca Matei Boa, Bibi Boa, Bibi Amigo dele quer me matar Mano Só vai, Bibi Confio em você Torce por mim, Kim Tô torcendo, vai Mas deixa eu ver se tem alguma coisa boa aqui Aê Flecha E arco Fechou Vai, quase Quase que eu surtei Tá, vou na enderpeel mesmo Dane-se Aqui Deixa eles tretarem A gente chega Vai, é agora Pô, pegou É nosso Uou GG Logo de primeira, Kib Boa Ó, você ficou ainda em terceiro de kills, hein Mesmo tendo morrido Boa, Kib, boa Galera, já começamos bem Então, bora pra próxima Beleza, galera Mais uma partida aqui Kib Ah, seguinte, mano Essa daqui tem que ser linda, hein Puxando pro meio Tá indo pro meio já? Tá indo Caraca, eu tô Cuidado aí, velho Nossa, deu cara aqui Matei Caraca, que desgrito, velho Mano, tô pegando tudo no meio aqui Tô tão desesperado que eu tenho duas poções seguidas Caraca, mano Que susto, velho Volta, voltei Pega aqui, maçã dourada Baixo, tropei pra tu Obrigada, Kib, obrigada Vamos lá Tem alguma espada pra mim? Eu não tenho nenhuma espada Calma, eu... Peguei, peguei, peguei Caraca, eu fiz isso de novo, velho Toma aqui uma poção pra tu, baby Peguei, peguei tudo já, Kib, pode deixar Vamos lá Cadê tu? Cadê tu? Aqui, ó Cuidado, baby Tem o cara aí Mano, eu vou... Vamos que vamos, vamos que vamos Aqui, aqui, aqui Pulou Pronto, fácil Tchau Vamos pro meio, então Aqui tá muito apertado Acho que tem um cara aqui Não, tá brincadeira Nossa, eu não sabia que tinha um embaixo Não sabia? Não, eu peguei só em cima Sou zi, cara aqui Eu manjo esse bagulho Tem bom que eu não jogo, caras Calma aí, vamos lá Aqui, o bonitinho que é mapa de Natal, né, velho Uhum Tá mó tematizado, mó bonito Aham Vamos lá, deixa eu matar esse parceiro aqui Ah, parceria, gelo Ah Cuidado Aí, tô preso Não Mentira Nossa, ele te matou Volta ele e mais um, relaxa Nossa, ele ficou preso Ele tacou o Ender P1 e ficou preso Caraca, que burro, velho Boa GG, Kib, mais uma linda, mano Mais uma linda Agora o terceiro tem que ser mais linda ainda, hein Beleza, galera Entramos aqui em mais uma partida E, Kib, essa daqui é a hora de você, cara Mostrar que você é o melhor do jogo Entendeu? Tem que definir isso Olha, eu só vou demonstrar pra vocês Que aqui é o Kib Aventureira Ó, saca só como é que se faz Ó, já tô indo pro meio Já vai pro meio? Logo de primeira? Veio logo de primeira Ô, louco, Kib Esse negócio aí Nossa, eu buguei no bloco Nem mais beleza Deu certo aí Tá vivo? Tô vivo Vivaço Vivaço Fechou Tô indo pra aí Só arrumando meus blocos aqui Caraca, eu tô fundindo, velho Ah, mano, não tem nada no meio Nada? Nada Tô indo pra aí agora Cheguei Ah, achei um pitoral agora Não tem espada, mano Caraca, não tem espada? Não tenho Caraca, não tem nada no meio mesmo Não tem nada Tá, Kib, então vamos andar junto e eu te salvo Beleza Eu tenho uma... Nossa, essa varinha aqui é muito boa Ah, essa varinha aí salva, parceiro Putz, você não tem enderpeel? Tem um cara aqui Vou te buscar ali Aqui, calma Nossa, matei um Acho que eu te lubei Acho que eu te lubei Foi você? Foi você Foi eu E o outro aqui tá quase moindo, velho Calma Cuidado que eu preciso pegar nas costas Tem gente chegando aqui Ah Tem gente chegando? Viu alguém aqui, hein Você tá em ar Você tem flecha aí? Ó o cara atrás Aqui! Ó o cara atrás Nossa senhora Foi por pouco Foi por pouco Que eu não morri agora, hein Nossa Joguei ele pra lá onde? Nossa, ele jogou pra longe Ele jogou pra Marte Pronto Caraca, tô pegando fogo, bebê Eu preciso de água 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 Caraca, velho Vai me jogar pra longe Não! Nossa, o cara tá pegando fogo Obrigada, lava Obrigada, lava Eu te amo, lava Caraca, lava me salvou muito, velho Pelo, os cara tá atrás de mim Só vai Ah, não Joguei em mim Joguei em mim mesmo Eu sou uma anta Eu sou uma grande anta Quibi do céu Eu sou uma grande anta Quibi Por que? Você fez? Calma, calma, calma Beleza Vamos fugir Vamos fugir pra esse lugar, bebê Representa, bebê Só vai Tô fugindo Nossa Fugi muito, velho Pelo amor de Deus Recupera essa vida Falta quantos? Eu e mais quatro Se eu recuperar a vida Eu consigo ganhar, mano Mas eu preciso recuperar a vida Sei lá, mano Vai procurar alguma coisa Então pra recuperar a vida Tá, é... Mano, eu tenho só comida Mas comida não vai adiantar Porque o bagulho tá cheio Ai, caraca Tem um time e dois solos O que eu posso fazer? Tá, quando o... Mano, tiver pelo menos Tem dez corações no Minecraft, né? Aham Dez corações, beleza Quando tiver, sei lá Oito corações eu vou Ó, os caras vão tretar agora, ó Os caras estão tentando Tretar agora, ó Tentando tretar agora, aqui Aqui, calma, beleza Tô com oito corações Os caras estão detetando Os caras estão detetando Calma 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 Cheguei por trás Cheguei por trás E matei Beleza Primeiro passo já foi Que matei um cara Boa, boa, boa Falta mais dois Beleza Mais três Você precisa ver se tá chegando Um cara atrás de mim, mano Você pode fazer isso? Mano, eu caí da partida Por isso que eu tô te perguntando Ah, entendi Você caiu da partida? Não, eu morri Mas caí da partida Ah, entendi Quim, eu tô fazendo um esquema Que você não tá ligado, mano Tô ligado mesmo, não Porque eu não tô vendo Meu Deus Nossa Senhora Matei GG Meu Deus Que partidas, Quim Foram lindas Caraca, mano Juro que eu não tô acreditando Galera Se você gostou desse vídeo Desse primeiro episódio Da série Com, sei lá Eu não dei o nome ainda Provavelmente vai ser Torneio Skywars Mas galera Por favor Deixa o like aí Se inscreva no canal do Kibe E mano É nóis Por favor Deixa muito like E manda pra todo mundo Pra você começar A partir de agora A acompanhar o torneio Skywars O campeonato Skywars Não sei como que vai chamar ainda Então Como que vai funcionar? Você já viu no começo do vídeo, mano Eu não vou explicar Todo dia diferente Eu vou trazer uma pessoa Diferente pra jogar aqui E no final vocês vão votar Quem foi a pessoa que melhor Jogou o Skywars Beleza? Então é isso aí Um beijão pra vocês E Falou